Então, vou falar sobre isso e depois eu vou tentar falar, vou apresentar como instalar isso, essa ferramenta, né? No Windows 10, acredito que seja a maioria das pessoas usem o Windows aqui ou não, vamos ver. Eu aqui estou usando o Linux, me converti recentemente. Não vou ficar aqui pregando vocês se converterem para o Linux também. Então, eu fiz a instalação no Windows 10 e vou mostrar como faz a instalação. Vou explicar o que é esse código, o que ele faz, tentar mostrar ali a estrutura dele, né? Tentar fazer a análise do código quase como uma fonte histórica e depois rodar o código. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer simultaneamente comigo, instalar, porque às vezes demora tempo para baixar alguma coisa, apesar dos pacotes se acostumarem a ser leves aqui. Mas vai ficar isso, essa apresentação está online, eu vou mandar o link para vocês aí, e vai ficar disponível, o Léo está gravando aí também, depois acho que vai botar no YouTube, então vocês podem retomar. E a ideia aqui é que vocês tirem dúvida também ao longo da apresentação. Não é uma palestra, né? Sendo uma oficina, A ideia é que vocês me interrompam e tirem dúvidas conforme elas forem aparecendo. Como já disse... Está de boa aí o fone, o áudio, está tranquilo? Está tudo legal, pô. Beleza, beleza. Então, vamos começar. Inicialmente, a minha aproximação com esse tema, ou com as humanidades digitais como um todo, ela é muito recente, assim. Eu acredito que eu, como historiador, acabei trabalhando com ferramentas digitais, como a maioria dos historiadores hoje trabalha, na prática, de forma quase compulsiva, impulsiva, na pesquisa, especialmente no meu caso, com a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Imagino que se tem outros historiadores aqui, estou vendo o Jacó ali, né? Matheus está aí também. Todo mundo, em algum momento, vai esbarrar na hemeroteca digital brasileira, da Biblioteca Nacional, em função da sua ferramenta de pesquisa tão eficiente, gratuita, aberta, para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, usar. Então, eu acabei usando essa ferramenta na minha pesquisa de doutorado sobre sociedades carnavalescas no Rio de Janeiro, sobre experiências de cidadania negra no Rio de Janeiro, na Primeira República. E acabei desenvolvendo um método próprio, acho que todo mundo que trabalha com a hemeroteca digital brasileira acaba criando o método próprio. E também trabalhando com outras ferramentas de pesquisa, especialmente os diários oficiais da União que estão no site JusBrasil, também com busca de palavras, né? E acabei fazendo um banco de dados muito, um banco de dados muito na, sem conhecimento técnico específico, também foi na Marra, também foi durante o desenvolvimento da pesquisa. E aí defendi o doutorado, passei, hoje sou professor da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que tem sede no Ceará, mas eu sou aqui do Campo dos Malês, na Bahia, em São Francisco do Conde, onde sou professor de História da América, porque trabalho com História do Caribe, Carnaval no Caribe, experiências negras em perspectiva transnacional, especialmente comparando Trinidad e Tobago e Rio de Janeiro, no período pós-abolição. Então, esse é o meu trabalho de História Social, História Social da Cultura, mas que sempre tive esse desejo de entender um pouco mais o desenvolvimento, o uso metodológico das ferramentas digitais. Bom, além disso, trabalho também na Unilab, no bacharelado interdisciplinar, o que também me colocou em contato com diversas outras pesquisas, né? e pesquisadores e pesquisadoras, o que me possibilitou conhecer outras ferramentas, né? Foi lá que eu conheci o Léo, né? O Leonardo. Vocês estão ouvindo um batuque aí? É uma pequena martelação aí, mas nada grave. Eu acho que a minha filha é no outro cômodo aqui do outro lado. Vamos ver se ela cansa rapidamente desse batuque e a gente segue. E aí a gente começou a conversar muito, né? A ter uma afinidade... Mas o problema é que me atrapalha, né? Uma afinidade não só metodológica, mas também teórica e de amizade. E aí eu acabei, a partir dos debates com o Léo, me aproximando muito desse debate que eu não conhecia, que é o debate das humanidades digitais. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar mais e tenho dedicado tempo a isso. Acho que isso acontece com todo mundo que começa a pesquisar novas áreas de pesquisa, né? Se mergulhar em outros campos, você fica embebido daquilo ali e só quer fazer isso. E eu acho que no caso da programação e dos debates sobre humanidades digitais, essas ferramentas, acaba deixando a gente e a gente só quer fazer isso. É quase como jogar videogame. Para quem joga videogame, você vai ficando meio viciado. Então, cuidado, vocês, para não se viciarem tanto. Só um pouquinho. E foi aí que a gente começou a desenvolver algumas parcerias. A gente escreveu um artigo sobre a hemeroteca digital, sobre o uso do Atlas, que a gente vai ter mais oficinas sobre o Atlas, né? Uma ferramenta de análise qualitativa. É uma ferramenta digital de análise qualitativa de fontes, né? E quantitativa também. Enfim, esse é o contexto que eu cheguei até aqui. E participando do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA, algumas ideias começaram a surgir, né? De desenvolver ferramentas específicas para o campo da história, visto que essa é uma... É um desafio para a gente, né? Para os historiadores, para todos das humanidades. Mas eu vejo que os historiadores também enfrentam esse desafio muito grande, tanto por uma suposta abundância de fontes. Só você pensar na quantidade de tweets sobre a pandemia, cloroquina e tudo mais nesses últimos meses, né? Que o laboratório tem se empenhado aí também em registrar, em raspar esses dados. isso para ser trabalhado pelos historiadores daqui 10, 15, 20, 100, 200 anos com uma fonte que pode desaparecer com um delete do... Deletando por parte de quem fez aquela fonte. Então, como criar ferramentas teorísticas e hermenêuticas e de aproximação dessas fontes digitais produzidas digitalmente, mas também o trabalho digital das fontes que são analógicas, não são digitais, mas que foram digitalizadas. Então, tudo isso impõe na gente essa necessidade do debate. Além disso, né? O outro desafio, e é o que eu tenho conversado muito nos espaços que falo sobre humanidades e sobre história digital, é quais os impactos e limitações, mas especialmente que impactos epistemológicos, né? Essas ferramentas têm nas pesquisas. Então, atualmente, tenho pensado muito no meu próprio doutorado. Primeiro, sem a hermenêutica digital eu não teria chegado nos resultados que cheguei. Hoje, se eu tivesse usado outras ferramentas digitais, eu teria chegado, talvez, a outros resultados ou teria feito outras perguntas. Então, isso, as ferramentas em si têm impacto enorme na forma que temos o nosso ofício de historiador, né? De criar as perguntas, as hipóteses, de testar, inclusive de fazer o trabalho heurístico e hermenêutico de coleta, crítica e análise das fontes. Então, esse é o debate que a gente tem tido e que eu queria trazer aqui, na verdade, uma dessas ferramentas, que é um projeto que eu vou desenvolver agora na Unilab, analisando esses dados também, que são a partir dos anais da Associação Nacional de História. Então, a Ampua, né? está aí desde a década de 60, tendo encontros de anais e, recentemente, eles colocaram no seu site todos os anais desde 1963 até 2017. O de 2019 ainda não está. E eles estão lá divididos por evento, né? Eu vou abrir a página para vocês verem. Então, essa ferramenta que a gente desenvolveu aqui no Lab, ela permite que você, com um clique, você raspe, você faça o web scrapping, você faça o download em massa de todos os anais desde 63 até 2017, salvando cada paper disponível, né? Numa pastinha específica de cada evento e também crie um arquivo CSV, um arquivo que pode ser aberto no Excel que vira um banco de dados, contendo as informações de cada paper, né? Título, nome do autor, dos autores, da instituição, o ano, o evento, o link, o tipo de paper, né? De apresentação, se é uma comunicação, se é uma conferência, se só tem um resumo e você gera esse arquivo que você pode abrir no Excel e trabalhar com análise, pode abrir no Atlas, você pode criar banco de dados para fazer análise como você quiser, né? Então, a gente desenvolveu isso recentemente, a Ampu, inclusive, divulgou, colocou no site e a gente achou legal colocar aqui como ferramenta, como usá-la, porque ela é um script escrito em Python para ser executado no seu computador pessoal, né? Bom, essa é a introdução geral, tranquilo até aqui, né? Está tudo bem, né? Eu vou passar aqui para a apresentação e vocês podem abrir o microfone para fazer perguntas também. Eu não sei se bota a pergunta no chat, o Léo faz essa mediação, eu não sei o que é melhor, mas eu vou passar para a apresentação aqui para poder ficar mais fácil. Algumas pessoas estão só com o microfone, ou estão só com o fone. Aí, se quiserem perguntar, manda a pergunta no chat aí, tem aqui um bate-papo público, né? Eu vou até dar um oi aí no bate-papo público. É só mandar aí que eu leio e passo para você. Beleza, porque eu vou estar aqui com a tela aberta na apresentação aqui também. Tranquilo. Está todo mundo vendo aí a apresentação, né? Está perfeita. Beleza, bom. Você tem que ter a vontade de ficar clicando, entendeu? Então, ela está online já. Eu fiz algumas mudanças agora, cinco minutos antes de começar, mas ainda não fiz o push para o GitHub, mas ela está lá online já. Bom, eu não vou dar aula de Python, nem tenho condição de fazer isso. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação do que é o Python, dessa linguagem de programação, para a gente partir para a instalação dele e a execução do script da Ampu, né? Esse é o símbolo do Python aí, né? Fui lá direto no Wikipedia para tentar definir linguagem de programação. Depois eu tento explicar. É um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código fonte que pode ser compilado e transformado em um programa de computador ou usado como um script interpretado, que é o nosso caso, é um script, né? que informará instruções de um processamento ao computador. Permite que um programador especifique precisamente quais os dados que o computador irá atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas de acordo com as circunstâncias. O que isso quer dizer? Tentando... Esse Wikipedia está muito rebuscado. Mas nada mais é do que a linguagem de programação é como se fosse um intérprete entre um usuário, um programador, alguém que vai programar, e a linguagem de máquina binária de zeros e uns. Então, a gente não teria como programar ou dizer o que o computador tem que fazer escrevendo zero, zero, um, um. Seria humanamente ou atualmente com a complexidade das programações impossível. Então, a linguagem de programação, Gabriel está aí, depois ele me corrige se... O programador fala, quer que o computador faça, você escreve numa sintaxe específica, ali com algumas regras específicas, e essa linguagem de programação vai informar ao computador o que ele precisa executar especificamente. no nosso caso, que é um script, a gente tem um código escrito, eu vou abrir ele daqui a pouco, a gente vai passo a passo, e ele vai dizer cada ação que o computador tem que executar, e o computador vai executando na sequência que a gente estabelece, fazendo loops, repetições de acordo com o que a gente determina. Basicamente, tudo hoje, a gente está aqui numa aula, numa oficina virtual, feita com linguagem de programação, a apresentação é com a linguagem de programação, o RNP também, com browser na internet, enfim, tudo depende dessa linguagem de programação, que é escrita por pessoas, isso é muito importante, a gente pode avançar nesse debate um pouco mais para frente. Também, obviamente, os tão famigerados os algoritmos também, nós não vamos entrar aqui no debate dos algoritmos, mas os algoritmos são também escritos em linguagem de programação para resolver algum tipo de problema de forma eficiente. Eu coloquei alguns links aqui, já que a gente não vai ter uma aula sobre programação, nem sobre algoritmo, não é esse o objetivo, mas tem muita coisa legal no YouTube, eu coloquei aqui esse vídeo, esse canal, na verdade, chama curso em vídeo, das aulas são ministradas por um cara chamado Guanabara, e tem curso tanto sobre lógica de programação básica, HTML para site, e recentemente ele tem um bom curso introdutório bem básico de Python, mas também tem de outras linguagens de programação totalmente gratuito, com muitos exercícios, chama curso de Python 3, vocês clicarem aí no, clicar aqui, ele vai abrir o link do site no YouTube, o curso em vídeo e aqui o curso de Python, vale muito a pena, ele começa desde do mais básico, além disso, eu coloquei algumas referências de vídeos ali que eu particularmente gosto muito, esse primeiro é um documentário do Werner Herzog, um cineasta incrível, que fez em 2016, ele estava na Netflix há pouco tempo e saiu essas coisas na Netflix, eu não consegui achar um link aqui para botar para vocês, esse tem um link do trailer do YouTube, que é Low and Behold, que é sobre, não é só sobre a história da internet, mas toda uma análise muito interessante e profunda sobre a relação da humanidade com o mundo conectado, eu acho esse documentário maravilhoso. um outro que é muito bom até revir hoje agora antes de iniciar a aula é também da Netflix daquela série explicando que na segunda temporada tem uma que se chama código de programação, eu acho que é muito bom, ele é muito didático, curto e dá uma visão geral do que é essa lógica de programação e também aponta para os debates importantes que a gente tem que fazer sobre suas implicações políticas, um exemplo que eles usam que é bom, temos o link ali que eu não coloquei aqui na minha apresentação mas tem aí do lado do bate-papo público eles inclusive nesse explicando eles vão falar sobre um caso como o algoritmo não levou em consideração uma questão de gênero por exemplo que uma mulher nos Estados Unidos que tinha um coração uma doença específica que o coração dela era três vezes maior e isso fez com que é o que foi Léo? tá, beleza uma doença específica que o coração dela era três vezes maior fala Léo não, eu troquei aqui esse link que eu botei aqui que é o link para o download do torrent beleza aí em vez eu escrevi torrent eu escrevi python beleza, beleza eu ganhei um copo d'água aqui então eles apresentam um caso de uma mulher específica que tinha essa doença no coração que era três vezes maior e ela usava um marcapasso um equipamento específico com uma programação específica para que quando ela tivesse um tipo de arritmia ele liberasse uma carga elétrica mas a programação foi feita por homens e não levou em conta o caso dela está grávida e ter arritmias normais no caso acontece normalmente com mulheres grávidas então ela contando que ela quase morreu porque a programação o algoritmo desenvolvido por homens não levou em consideração essa questão específica do caso de ser uma mulher grávida usando o equipamento isso a gente tem hoje estudos muito bons sobre as questões de gênero e raça nos algoritmos na internet no google os casos de como que o google agora até se retratou inclusive depois associando determinadas imagens a determinado tipo de busca e geralmente com conteúdos muito racializados e racistas então esse debate está sendo cada vez mais urgente também no caso dos algoritmos e a minha última sugestão eu particularmente sou fã de desenhos animados e cartuns então eu recomendo muito esse episódio do pergunte aos storybots que minha filha adora mas que eu acho que todo mundo deve ver que é como os computadores funcionam é muito legal eles conseguem explicar isso de um jeito muito didático vale a pena ver com as crianças mas vale a pena ver sozinho também inclusive esse episódio especificamente tem a participação do Snoop Dogg fazendo o sistema operacional o Snoop Dogg é o sistema operacional do computador então assistam é muito legal essa essa série inteira vale muito a pena bom eu até podia ter passado esses links antes para vocês assistirem antes da aula da oficina mas vamos lá então eu vou mostrar agora como que a gente instala o Python essa linguagem de programação no Windows no Windows 10 especificamente se você estiver usando o Mac ou Linux o Python já vem instalado mas no Windows ele não vem então você precisa instalar ele a gente pode testar também se ele vai se ele já está instalado ou não para isso qual é a versão para isso vocês procurem lá na barrinha de busca prompt de comando que é aquela telinha preta que assusta muita gente e abram um prompt de comando no prompt de comando se vocês digitarem Python espaço dois traços tracinho tracinho version e der enter ele vai mostrar qual versão do Python tem instalada no seu computador no caso eu fiz isso no Windows virtual sem Python sem nada ele vai dizer no caso de vocês pode aparecer escrito que não tem esse comando não é reconhecido enfim que não tem nada dentro desse computador não tem o Python instalado nesse computador se você jogar isso no Linux ele vai dizer alguma versão porque ele já vem instalado no Linux e no Mac geralmente versões antigas e desatualizadas então é importante colocar versões mais novas eu sei que o prompt de comando assusta muito porque a gente geralmente quando ele aparece sem a gente pedir é porque está dando alguma coisa muito errada no computador especialmente no Windows então a gente vai usar ele um pouquinho mas depois a gente vai migrar para uma IDE do Python um pouco mais amigável mais coloridinho então para baixar o Python é só escrever no navegador de vocês no Chrome no Mozilla ou que vocês usem download Python o Python download ele vai aparecer o primeiro resultado é esse download Python ou então é só clicar aqui também que eu já botei o link e aí você clica nesse primeiro ele vai abrir essa janela geralmente ele já reconhece ele já reconhece o seu sistema operacional e ele já vai dar a opção aqui já vai mostrar baixe a última versão para Linux para Windows para Mac e aí você pode clicar aqui escreveu aqui que não dá para clicar no link é porque essa apresentação aqui está rodando do meu computador eu vou botar aqui o link para vocês e vocês podem acessar ela no navegador de vocês para poder clicar nos links e tal deixa só eu achar aqui peraí peraí que eu mando agora manda aí Léo para mim valeu obrigado porque essa que aparece aí na telinha que vocês estão assistindo com a minha cara em cima na verdade é uma compartilhamento da minha tela do computador por isso vocês não conseguem acessar bom e aí vocês façam o download ah você botou o link direto do beleza o link direto aí do Python façam o download deixa eu voltar lá a versão atual é a versão Python 3.8.3 foi a que eu baixei aqui para esse exemplo mas eu acho que a versão 3.7 é mais estável roda melhor no Windows eu não sei eu tenho usado o Linux aqui não sei o que Léo e Gabriel acham mas aqui eu baixei o 3.8 e rodou é de boa bom aí vocês cliquem lá em download e aí vocês vão instalar ele normalmente ele vai baixar não sei se aqui no meu baixou em downloads mas é onde vocês baixam as coisas cliquem em executar vocês vão instalar como um programa normal cliquem em executar ele vai abrir essa janela só explicar um pouco com essa janela que ele abre aqui ele vai te dar uma opção importante que é adicionar o Python para o pé aqui isso quer dizer que você vai conseguir acessar o Python em qualquer lugar do seu computador né depois de então eu recomendo que você clique aqui e opte por adicionar o Python ao pé e depois vocês cliquem nessa primeira opção que é instalar agora porque nessa opção aqui é customizada né vai ter outras configurações aqui ele vai instalar também o IDLE que é uma IDE daqui a pouco eu explico o que é para você trabalhar com os códigos né é integrado o PIP que é rapaz o que é o PIP é um Gabriel me ajude aí é um gerenciador de bibliotecas é isso para instalar as coisas no PIP módulo de instalação módulo de instalação mas eu não sei se eu tenho o mais adequado ou seja toda vez que você quer instalar alguma coisa você vai colocar PIP ou PIP né você fala PIP ou PIP algum pacote que você quer instalar é eu vou mostrar o exemplo dos pacotes que a gente precisa instalar para esse script né e aí você clica aqui em install now ele vai espera aí que eu pari para o lado errado aqui pronto ele vai fazer o progresso de instalação normalmente né e pronto e aí você fecha ele está instalado e aí a gente pode testar de novo né você pode acessar lá o prompt de comando e escrever python né vou até botar aqui python espaço e aí ele vai dizer qual é a versão do python que está instalada para você com isso instalado você já consegue executar o seu primeiro programa é isso que a gente vai fazer agora ou o seu primeiro código né se você abrir o seu prompt de comando digitar python e dê enter ah peraí que aqui antes disso né eu vou fazer isso no 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 idle que é melhorzinho do que acessar o prompt de comando porque o prompt de comando assusta a gente então ele vem instalado essa essa ideia né que é um ambiente integrado para você rodar os seus scripts eu botei o link aqui para o wikipedia né explicando explicando o que são essas ideias e as opções que você tem a que vem no pipe é bem simples e ela ajuda melhor a gente visualizar o código que eu vou abrir agora então se você acessar a pasta do python eu vou até eu vou fazer direto aqui né eu vou cancelar essa deixa eu tirar aqui eu vou tentar compartilhar minha tela para fazer direto aqui com vocês que eu acho que funciona melhor né eu vou compartilhar peraí rapidinho meu povo pronto vou compartilhar minha tela inteira vou ver se ela vai aparecer aí beleza agora vai dar até tá aparecendo pronto tá aparecendo ainda né eu mudei de área de trabalho eu vou escrever aqui no meu que é o Linux né mas eu vou escrever aqui idle e vou abrir o idle pronto ele vai abrir tá dando pra ver aí de boa eu aumentei um pouco a letra tá dando pra ver bem pronto aqui no idle ele tá no Windows no Linux mas ele é exatamente igual no 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 Windows se você clicar em opções aqui e configurar idle você pode aumentar a letra e tal ou mudar a cor em algum lugar highlights aqui o de vocês vai vir clássico assim que é branco tudo branco o meu vou deixar no preto assim que eu acho que o contraste fica melhor pra vocês verem ele aqui já tá com Python aberto no meu caso aqui tá com 3.6.9 então se eu chegar aqui e escrever print ele já mudou de cor porque já é um comando uma sintaxe uma sintaxe específica que o Python entende né é tudo que eu vou printar que eu vou imprimir na tela tem que tá entre parênteses né e aí eu vou colocar a expressão a frase o que eu quero que ele imprima né que ele imprima na tela então tem que tá entre aspas né então eu vou colocar aqui Olá Mundo eu não sei de onde os programadores tiraram isso que a primeiro programa que você tem que fazer pra que sua vida de programador dê certo seja tem que ser Olá Mundo aparentemente os programadores são super tisfeosos também né bom escrevi print Olá Mundo e se você der Enter o computador imprimiu Olá Mundo né isso foi o primeiro comando que você deu pro seu computador executar alguém quer perguntar abrir o microfone aí ou não não já resolvi aqui pronto é porque eu não tô vendo a outra imagem lá se eu colocar dois essa soma e me dá o resultado né eu também posso criar variáveis e colocar nessas variáveis um valor então eu posso botar variável variável um é igual Eric então essa variável agora é Eric se eu coloco print do enter ele print e imprime na tela Eric né bom essa é a coisa mais básica que existe né você pode também fazer input né eu posso botar assim que a variável professor é igual input digite seu nome tomara que eu acerte aí ele pede pra eu digitar o nome eu digito Eric quer dizer que essa variável professor que a gente criou ela recebeu o valor Eric então se eu colocar aqui pra imprimir a variável professor e da enter ele vai imprimir Eric bom isso é o mais básico do básico vou deixar aqui o o o o o Python idle aberto pra voltar aqui pra apresentação isso é isso é o mais simples né e que a partir daí a gente tem um um universo inteiro de possibilidades é lá no curso que eu coloquei o link pra vocês ele tem muitos exercícios e uma série de atividades que são muito úteis pra gente que tá iniciando no programação até aqui beleza fui rápido demais eu sei que esse tipo de coisa só funciona também a gente só consegue aprender se fizer né se se executar então é importante que vocês também depois treinem isso a minha apresentação já tá aparecendo aí de novo não tá vindo ainda tá rodando ainda é eu acho que o legal nesse momento é que os historiadores comecem eu falo historiador porque você é historiador mas na verdade que os cientistas sociais como um todo comecem a perder o medo de de programação entendeu porque é não é tão difícil nem tão assustador quanto eles quanto eles pensam entendeu é eu acho que o primeiro passo seria a gente entender o que que é porque eu também não entendo eu lembro eu sempre conto a história né nas falas que vou fazer sobre isso quando eu jogava videogame criança ainda e meu pai falava mas como é que você sabe que você aperta esse botão e o cara chuta é você que mandou ele chutar eu não sabia explicar pra ele direito não sabia explicar sabia que eu apertava e o cara chutava eu acho que às vezes a gente ainda está nesse momento a gente sabe que o Excel faz um negócio a gente sabe que a ferramenta realiza algo que a gente quer mas a gente não entende ainda como esse processo acontece e mais do que isso como que a gente pode assumir esse processo como protagonistas e utilizá-los como um caminho não só na pesquisa mas na própria reflexão epistemológica das nossas disciplinas né bom então chegando até aqui né depois vocês podem voltar com calma no vídeo mas chegando até aqui a gente instalou o Python no Windows não é difícil ele instala como qualquer outro programa ele estando instalado eu aconselho que vocês usem esse script que a gente vai ver agora no Idle né vocês vão abrir buscar Idle ele já vai abrir essa opção né então eu acho que esse é o melhor caminho e vamos dar continuidade aqui né como eu disse eu não vou apresentar a programação em si né como programar como fazer as coisas mas vou mostrar como o código funciona aqui era o exemplo né que eu dei lá no outro né print olá mundo ele vai printar se eu der 2 mais 5 e der entre ele vai dar 7 criar uma variável enfim é não é tão difícil agora pra essa outra etapa é baixar o script anais da Ambu que tá lá no GitHub e na sequência a gente vai instalar os pacotes e depois entender o código né esse é o caminho que eu vou fazer então vamos baixar primeiro baixar o o o script primeiro o que você tem que fazer é acessar o repositório a pasta que ele tá disponível o GitHub deixa eu salvar aqui vou botar lá pra vocês também a gente vai ter uma oficina sobre GitHub né o Gabriel vai ministrar essa oficina o GitHub funciona como um é difícil explicar o GitHub né porque ele é também uma quase uma rede social de programadores mas ele é um repositório ali online dos seus projetos que trabalham com versionamento ou seja a cada vez que você altera um projeto ou altera um código altera uma pasta ele vai fazendo o registro dessas alterações ao longo do tempo um histórico de todas as mudanças que você fez quem contribuiu e você consegue acompanhar não só o seu projeto atual mas as mudanças que você fez nele ao longo do tempo né então ele é muito importante e você consegue trabalhar no seu computador e enviar essas alterações direto pro pra esse pro Git né pra esse versionamento esse sistema programa de versionamento o Gabriel vai dar uma oficina sobre GitHub e aconselho muito a fazer eu comecei a usar quando iniciei aqui no Lab e agora tenho colocado tudo lá inclusive essa apresentação tá hospedada lá e ele também tem essa opção de você hospedar como um site então ele tá hospedado como um site disponível pra vocês acessarem e baixarem o código baixarem tudo também então acessando esse link aí que o Leo botou github.com barra eric brasil ele vai abrir a minha página pessoal e vocês cliquem lá em repositórios eu acabei faltou um print aqui que é o print de entrar no repositório mas entrando lá eu posso até tentar acessar ele é entrando nele vamos ver se ele vai abrir aqui pra mim botei o link errado acessando ele vai aparecer o meu perfil com a lista de repositórios o repositório que vocês estão buscando é esse aqui é o repositório Anais Ampul acho que esse aqui que vai abrir deixa eu abrir pra vocês já verem não Carla Carla está perguntando se só pode baixar no Windows você pode baixar em qualquer lugar qualquer sistema operacional que você tiver é Carla eu aqui estou usando o Linux eu coloquei o link aqui embaixo da mensagem que você mandou está o link correto se vocês clicarem aí vocês vão para essa página que Eric está falando entendeu o primeiro repositório que aparece é esse Anais Ampul do lado da sua foto isso está aí eu botei o link agora específico já do repositório eu vou mostrar como baixa agora porque ele abre né bom beleza o link o GitHub vai ter todos os repositórios que eu estou que eu fiz o fork né depois façam o mini curso a aula de cima com o Gabriel é e aí ele vai abrir essa imagem aqui que é essa página que é o link Anais Ampul aqui tem todos os arquivos desse projeto desse repositório né então tem o docs aqui é uma pastinha que eu estou tentando fazer para botar online algumas coisas as imagens os logos a licença o readme que é muito importante vocês lerem né esse arquivo ele já aparece aqui na sequência ele tem todas as informações específicas técnicas inclusive uma parte da reflexão teórica um arquivo das bibliotecas tem que ser instalado e aqui é o próprio arquivo .py que é o arquivo que vai que é o arquivo em Python né então o que vocês vão fazer para não ter erro é vocês vão vir aqui em cima deixa eu peraí deixa eu dar um zoom aqui pronto vocês vão clicar em clone se vocês tiverem logado no GitHub né ele vai ter opção de você fazer uma clonagem direto para o seu GitHub se você não tiver logado você clica em clone ele vai te dar três opções uma que é copiar o endereço né se você for usar outra forma de fazer esse download ou abrir ele em outro lugar né aqui para você abrir no GitHub desktop e aqui para você fazer download dele completo zipado para a sua máquina então você clica nessa opção ele vai fazer o download do projeto do repositório inteiro no seu computador né e aí é como qualquer outra pasta você vai descompactar ela ela está em zip hoje eu acho que o Windows tudo já vem com um descompactador né você não precisa nem ter instalado o 7.7.zip o WinRAR nada disso você clica com o botão direito na pasta zipada e extrair aqui ou você seleciona onde você quer extrair quando você extrair ele vai abrir os mesmos arquivos que existiam que estão no GitHub está tudo aqui né inclusive o código que você pode abrir e alterar conforme você quiser né a licença é uma licença de uso é claro obviamente importante você citar e linkar da onde você tirou o código mas agora você já está com isso no seu computador aqui nesse caso ele está em downloads ainda né você pode copiar ele e copiar essa pasta inteira para a sua área de trabalho enfim para o documento essa pasta que você vai trabalhar com ela beleza até aqui eu acho que acaba que as dúvidas vão surgir conforme você faz né então se conseguir baixar e descompactar é a coisa que a gente acaba fazendo de forma mais simples que faz no dia a dia até quando recebe e-mail de pasta desipada e tal bom a segunda parte agora é que para rodar esse script a gente precisa instalar alguns pacotes de bibliotecas no Python porque o Python vem com a instalação básica mas cada código cada ação que você precisa que o computador faça demanda um tipo específico de biblioteca ou de pacote do Python para que ele consiga executar isso então você precisa instalar isso no terminal no prompt de comando então você vai buscar prompt de comando eu acho que eu vou até abrir o meu aqui para fazer e você vai simplesmente usar o pip ou pipe que já foi instalado você vai digitar pip install bs4 isso tudo está nos arquivos do github também para você copiar ele vai instalar o bs4 que é o beautiful soup que é uma ferramenta que a gente vai usar para poder acessar as páginas que a gente precisa ler essas páginas da web transformar elas no formato que a gente possa trabalhar pip install pandas que é para trabalhar com para que a gente consiga criar um data frame criar ali um conjunto de dados que a gente vai gerar um csv um arquivo de planilha para ser trabalhado pip install requests que é para você conseguir acessar as páginas da web e o pip install lxml que é para também para parsear como é que traduz parse nunca sei para você analisar e trabalhar com a sua árvore de informações que você retirou da página da web você vai escrever copiar e colar ou escrever no terminal no próprio de comando pip install bs4 vai dar enter ele vai baixar e vai dizer que está instalado depois vai fazer isso com pandas com request e com lxml e ele vai estar com tudo pronto para você rodar o script isso é algo que parece muito difícil mas isso acaba se tornando um hábito não sei se precisa que eu faça isso no meu terminal aqui eu posso dar prosseguimento você poderia instalar por exemplo instala só o bs4 para a gente ver vou rodar eu vou parar de compartilhar essa para poder compartilhar para quem nunca fez para você mostrar por exemplo você está utilizando tem um windows aí né eu estou utilizando é porque eu printei no windows no virtual box ah você printou no virtual box tudo bem eu estou usando o linux mas eu vou abrir o terminal aqui do linux é o terminal do linux mesmo minha tela inteira para vocês verem aqui aí o pessoal que estiver no windows você vai no prompt do windows que a gente chama de cnd isso está compartilhando aqui muita coisa ao mesmo tempo deixa só eu abrir um terminal aqui embaixo pronto deixa só eu eu vou maximizar isso aqui para pronto cobrir esse fundo beleza que esse aqui é a mesma coisa do de vocês se eu escrevo pip install ds4 e dou enter vamos ver vamos ver o que vai acontecer eu acho que o meu aqui já está eu não sei se o ambiente virtual trabalhar ou se foi aqui no é ó ele vai até instalar mesmo porque eu tinha trabalhado ele no ambiente virtual pronto já foi já instalou então é isso que você vai fazer você vai clicar em todos né pandas enfim você vai e faltou um L aqui ó esse é o problema você não pode escrever errado ele vai dizer que não existe é até bom errar tá vendo ele já ele disse para você maybe you meant install ele te corrige então você bota lá outro L e dá enter ele vai instalar na sua máquina né e vai coletar e vai fazer o download essa tela assusta muito né porque a gente não está acostumado já foi e ele também instalou aqui uma outra ferramenta importante para a gente a outra biblioteca que é o RL lib3 que vai ser usada também então não precisa instalar de novo e aí você vai fazer isso com todos aqueles lá e pronto ele vai estar apto para você rodar o seu script agora é deixa só eu interromper aqui o compartilhamento pronto voltei é vou compartilhar essa daqui agora bom feito isso está tudo instalado a gente vai poder olhar o código com um pouco mais de calma essa é uma parte que eu queria fazer até porque eu acho que é importante a gente começar como pesquisador olhar essas ferramentas também por dentro eu sei que a maioria delas são fechadas isso é um problema quando a gente usa o Windows boa parte dessas ferramentas são fechadas o pacote Office e tudo mais mas a gente tem hoje cada vez mais ferramentas abertas de código aberto porque a gente pode não só ver o código como ele funciona inclusive alterar e usar o próprio Linux é todo feito assim bom vamos para entender o código que você eu vou até abrir ele também bom aqui não sei se aqui fica melhor ou eu abrindo ele direto no no Idle não sei se está muito pequenininho aí mas eu vou apresentar pelo menos essa primeira parte aqui com essas cores e depois eu abro ele no Idle bom o código quando a gente termina e olha ele parece muito gigante e totalmente incompreensível né especialmente eu lembro sempre de quando eu via Matrix e a gente olhava eles olhando para aquela tela verde deixando um monte de coisa e falavam como é que esses caras estão entendendo alguma coisa que está aparecendo ali não dá para ler nada né claro que ali é o extremo dessa situação mas atualmente se eu olho esse código eu entendo o que está acontecendo com ele né e não necessariamente entendia sei lá seis meses atrás eu não entendia nada do que estava acontecendo aqui então eu vou apresentar essa parte inicial do código aqui e depois eu vou abrir ele no Idle para a gente ver ele por completo né bom a primeira primeira parte eu iluminei aqui essa parte inicial é quando a gente está importando as coisas que a gente vai precisar usar né eu não vou explicar cada uma delas mas a gente já instalou aqui né o request o beautiful soup o rll lib esse aqui é regular expressions é um módulo né OS para trabalhar com o sistema operacional e o pandas para trabalhar com os data frames os dados começou um batuque aqui em cima eu descobri que não é minha filha é o vizinho de cima batucando alguma coisa com um martelo enfim bom isso aqui ele vai importar se quando eu for rodar o código aparecer um erro dizendo não tem o módulo beautiful soup BS4 não tem o módulo pandas então você sabe que ele não conseguiu então você tem que porque faltou instalar ele no prompt de comando você instala isso obviamente que com prática a gente vai aprendendo mas aqui tudo que está aqui já foi instalado bom aqui na segunda parte você define algumas coisas básicas né essa parte de criar um dicionário com os dados de acesso da própria página essa foi parte especificamente do Gabriel que esse sim é programador de verdade são alguns dados que possibilitam a gente acessar essa página sem que ela dê problemas de conexão e que erre na hora de acessar depois se Gabriel quiser explicar isso mas no caso é um dado enorme mas que a gente copia e cola do próprio navegador mas aqui já começa o nosso código específico então a gente criou aqui uma URL o endereço base que é o endereço do site da Ampu daqui a pouco eu vou abrir ele uma URL a URL específica para os anais Ampu então está aqui é o endereço que eu copiei lá que a gente criou aqui né e na sequência a gente inicia o acesso a esses dados então o que o código vai fazer é a gente criou umas variáveis aqui né a variável do endereço a gente criou aqui duas variáveis relacionadas ao arquivo final que vai ser criada uma lista essa lista final todo dado que a gente criar acessar salvar a gente vai jogar aqui para essa lista depois eu mostro isso e aqui a gente tem o primeiro passo que o código vai fazer o script um conjunto de conjunto de ordenações que a gente está mandando para o computador então a primeira coisa que ele vai fazer é acessar a página dos anais da Ampu então ele vai isso é uma variável né hack open ou a biblioteca request que a gente usou vai pegar a url e vai dizer que essa url vai incluir nessa url o dicionário que a gente criou na sequência sumiu meu mouse pronto está vitorando a gente vai criar vai abrir vai acessar esse endereço com o request com o url open e depois ele vai pegar esse request essa essa todos os dados que tem na página da Ampu e vai ler com o beautiful soup vai usar o beautiful soup que é essa essa biblioteca para ler essa página usando a outra biblioteca que a gente instalou que é o lxml Gabriel qualquer coisa você me salva aí se eu falar alguma alguma bobagem ali pronto agora o que o código fez ele acessou a página dos anais e já acumulou aquelas informações dentro do seu computador ele consegue agora ler essas informações tem um conjunto de dados que ele consegue ler então o que ele vai fazer agora criar uma pasta no seu computador para salvar os seus pdfs que você vai baixar então aqui esses dados vão dizer que ele está criando pasta de salvamento então a pasta é o nome vai criar uma pasta chamada anais ampul e dentro dessa pasta vai criar uma pasta chamada pdr se não existir a pasta se a pasta já existir se você já começou a fazer e deu problema e não conseguiu terminar voltou para continuar a pasta já existe ele não vai criar uma nova ele vai salvar na mesma pasta e dar prosseguimento ao trabalho e aí depois ele vai acessar definir os links de cada evento então o que que isso quer o que isso quer dizer tendo esses dados a página completa o script vai mandar que o computador leia esses dados e encontre o que você quer o que que a gente quer nessa página inicial que eu vou abrir a gente quer os links para os eventos da Anku e aí ele vai acessar aí a gente abriu a página busca essa página e vê que todos os links estão dentro de uma única área desse código do HTML da página que é esse the cobalt section aqui ele vai baixar todos vai salvar criar uma lista de links dos anais da Anku então eu vou abrir a página lá só para mostrar o que que o que que o código fez né deixa eu sair daqui rapidinho vou parar de compartilhar esse só para abrir aqui o o anais da Anku tem alguma coisa no bate-papo que eu não ouvi o pessoal está pedindo só o link da apresentação você achou aí quer que eu mande mande se você puder mandar mais rápido mande aí por favor posso acho que você está aberto é só copiar e colar isso é pronto eu vou mandar ah é porque a minha está no está no meu pessoal essa apresentação eu fiz algumas mudanças ali mas eu vou mandar aqui que eu já estou acessando porque eu acrescentei algumas coisas agora né não sei nada não você manda o link depois quando você atualizar eles acessam novamente vai estar modificado vou mandar aí agora já peguei bom eu vou compartilhar compartilhar agora a página da Anku esse aqui beleza você já apareceu tá indo então o que que o código tá fazendo aí apareceu a página dos anais da Anku ele acessa esse endereço que é o que a gente definiu como URL base a URL principal que é onde tem os anais da Anku o que que o código o script mandou o computador fazer entrar ler toda essa página aqui né criar uma árvore uma árvore uma árvore que seja possível de entender uma sequência desses dados que também a gente pode acessar se a gente clicar com o botão direito em qualquer página e clicar inspecionar ele vai abrir aqui os elementos dessa página então é isso que o código fez ele abriu leu isso tudo transformou tudo isso numa num formato que o computador consiga ler dentro disso o que que a gente quer é esse link aqui ó né é o link do evento deixa eu só fechar isso aqui pra não confundir o que que o código fez o que que o script mandou o computador fazer salvar cada um desses links aqui ó então ele criou uma lista de links então ele criou uma lista com todos esses links beleza criada essa lista com todos esses links o que que o código vai fazer agora a próxima o próximo passo desse script a gente pediu pra que ele criasse um looping ou seja entrar na lista ele vai entrar no no link é como se a gente fizesse isso manualmente ele vai clicar nesse link aqui nesse link você tem todos os pdfs dessa primeira página tá vendo um monte de pdf cada cada paper tem o título os autores se é uma comunicação se é uma conferência o evento o ano e o link do pdf então o que que o código faz entra nessa primeira página do primeiro evento lê tudo a partir dessa primeira página ele vai encontrar o que a gente pede a ele então o que que a gente pediu deixa eu voltar aqui pra cima pro primeiro a gente pediu que ele salve o título o autor o tipo o evento o ano e pegue o link do paper tudo isso ele vai fazer ele vai criar uma lista de papers e vai repetir isso internamente ele vai pegar do primeiro vai pegar do segundo vai pegar dos 20 que tem nessa primeira página e vai baixar o pdf de todos esses 20 quando termina se não tem mais ele vai tentar a segunda página se existe uma página na sequência ele vai entrar na segunda página fazendo esse loop né entrando na página seguinte ele vai fazer a mesma coisa ele vai ler todos essa lista e vai salvar todos os dados e vai baixar todos os pdf chegando no final ele vai fazer isso em todas essas quando ele chegar aqui no final vocês podem ver que são vamos ver quantas páginas são nesse evento é muito grande porque esse evento foi o último né então são 61 páginas ele vai entrar na internet e vai fazer esse loop pegando todos os dados de cada paper e baixando seus arquivos quando ele chegar aqui não tem mais página então ele vai encerrar essa esse evento e vai voltar para a página dos anais ampul ele vai voltar para cá para a lista para aquela primeira lista que a gente criou né e ele vai para o segundo link deixa eu ver se ele vai abrir ele vai voltar para aqui né na verdade ele vai pegar a lista de links que ele já criou e vai clicar ele vai acessar o segundo evento então ele vai o script a gente está mandando o script fazer o que a gente pode fazer manualmente inclusive aqui você pode entrar em cada um salvar cada um e fazer isso só que só no primeiro evento são 1.200 papers somando todas as entradas do PDF do Excel que a gente consegue gerar depois são 25 mil linhas então imagina você fazer isso manualmente aqui o script vai fazer isso automaticamente ele vai fazer a mesma coisa aqui vai chegar lá no final vai passar para a próxima página quando ele chegar na última página ele vai voltar para a página inicial ele vai voltar para a lista inicial de links chegando aqui ele vai fazer isso em todos né ele vai fazer isso em todos esses alguns desses os mais antigos não tem os papers em PDF específico que tenha um único grande PDF com tudo ou dois três PDFs divididos então o que a gente criou no código é se o PDF já existe ele não baixa de novo porque isso seria sobrecarregar demais tanto o seu computador o processo né execução do script você rodando o script quanto sobrecarregaria também o seu computador com o tamanho dos arquivos então se o PDF já existe ele não baixa de novo mas ele salva os dados daquele paper então ele vai fazer isso até o final chegando aqui esse último é o simpósio número 1 que é de 1963 ele vai baixar tudo e não tem outro link não tendo outro link ele vai encerrar a raspagem ele vai dar o completo o processo porque ele fez o seu loop completo de encerramento da raspagem né isso esse exemplo da Ampoo eu vou rodar ele aqui só pra vocês verem como ele funciona rodando mas esse exemplo da Ampoo é um exemplo que eu pensei ele assim porque acessei o site da Ampoo e falei bom dá pra fazer vou até fazer como um exercício pra mim pra aprender e comecei a fazer foi dando certo e aí apresentei pro Gabriel especificamente Maria perguntou aqui quais as configurações pra instalar esses programas na verdade você só precisa instalar o Python que é o que aquele primeiro que eu apresentei lá instalando o Python você vai rodar esse script que ele foi todo escrito em Python então você só precisa instalar o Python em algumas bibliotecas do Python que não são muito complicadas acho que é aquilo que eu mostrei um pouco antes vou voltar pra apresentação até pra mostrar o grande fala Léo o Python em si ele é super leve super leve ele assim ele roda em qualquer máquina o problema todo e aí tem uma outra pergunta aí o problema todo é a quantidade de dados primeiro a rede ou seja a limitação vai ser de sua rede e a quantidade de dados que você vai baixar então aproveita e fala pra gente quantos gigas dá aí no resultado eu vou ter que abrir aqui porque o que eu fiz aqui eu baixei eu vou ter que compartilhar eu já vou compartilhar o idle aqui pra gente rodar ele só pra vocês verem o que que Idalina perguntou ali a memória então o que o Léo falou na verdade o que o Python faz é entrar na internet então assim se você tiver com uma internet razoável e você rodar e deixar ele rodando à noite por exemplo porque é o que você vai precisar nesse caso porque são muitos PDFs quando chegar de manhã você já baixou tudo tá tudo pronto né porque ele tá rodando bem o problema é até chegar aí a gente passou muito eu em casa aqui a gente tá fazendo outros scripts você bota ele pra rodar quando volta ele travou porque deu um erro no código em algum lugar você tem que achar o erro mas esse que tá funcionando bem o meu computador aqui sinceramente não é nada de mais eu preciso de outro urgentemente eu vou ver quantos giga tem na pasta completa da Ampu rapidinho aqui deixa só eu vou compartilhar logo é eu não tinha assim o Walter Francisco perguntou eu conseguiria usar um script desse tipo no Google Scholar com certeza tem vários prontos inclusive pra Google Scholar já tem alguns scripts prontos tanto em Python quanto em R que é uma outra linguagem o lance é que ele tá pronto e aí quando você vai rodar ele sempre dá algum tipo de probleminha no seu computador porque falta isso vocês estão me vendo agora? tá normal aí? sim sim a gente tá vendo você o idol beleza é porque aconteceu pronto voltei voltei é que eu não tava me vendo então Idalina e Walter a memória do seu computador na verdade não precisa ser muito grande porque a gente não tá a memória RAM a gente não tá fazendo algo muito complexo o ideal é você deixar ele rodando e não ficar fazendo coisas ao mesmo tempo ele vai dar alguns gigas deixa só eu tentar achar a minha pasta aqui Ele vai dar alguns gigas de arquivo, né? De artigo. Porque... É que agora eu não tinha deixado aberto. Porque para rodar ele mais rápido para vocês, eu tinha feito uma versão aqui sem eu baixar os PDFs. Eu vou abrir essa versão para vocês. Mas dá para fazer no Google Scholar. A gente atualmente, né? Está desenvolvendo alguns outros. Acho que o caso que mais vai interessar, e a gente já iniciou, é o do Cielo. Mas aí o lance também é da criatividade, né? A programação tem que estar a serviço da nossa pesquisa. Só uma coisa, Eric. Tem uma biblioteca... Viu, Paulo? Eu coloquei aí o link para uma biblioteca do Python. Já tem uma biblioteca. Não é nem um script. É uma biblioteca já pronta. Você instala e consegue pegar informações do Google Scholar. Ou do Google Acadêmico. É legal porque você joga uma palavra-chave, Eric. Aí vem os... as informações das referências que ele indica, entendeu? Sim, sim. Para quem vai trabalhar com bibliometria, essas coisas, é muito útil. O meu aqui, ele está rodando para saber o tamanho. Mas tem mais de 3 gigas. Ele já chegou em 3, 4, 5... Tem uns 10 gigas, eu acho. É isso. Eu queria saber se era da ordem de 50 gigas, 100 gigas. Não, não. Eu acho que é da ordem dos 10 gigas. Hoje os computadores... Nossos computadores domésticos têm no mínimo 500 gigas. Então, não é algo que vá pesar tanto, sabe? Agora, o mais legal... Eu vou rodar ele aqui. Essa biblioteca eu ainda não tentei usar do Google Scholar. Mas eu vou dar uma olhada nela. O mais legal, além de você ter os PDFs, é o... Alguém perguntou. É o Paulo. Fala, Paulo. Tudo bem? Emeroteca Digital. Esse é o meu sonho, né? Esse é o projeto mais desejado. E é a execução de uma ferramenta para aquele site da Emeroteca Digital. Dá para fazer. Dá para fazer. A gente vai precisar usar outro tipo de ferramenta, porque é um site muito mais complexo. O site da Emeroteca Digital, né? Tem situações dinâmicas, links que só aparecem depois... De recursos, que é o Selenium, né? Que você consegue simular que o seu navegador está acessando, clicando. Então, existe essa possibilidade. Eu tenho olhado para ela com muito carinho, mas é algo que vai demandar muito tempo. É um projeto mesmo que eu tenho que fazer, elaborar um projeto para me dedicar. Mais do que raspar a Emeroteca Digital, eu não vejo sentido em raspar a Emeroteca Digital, porque está tudo lá. Eu queria criar, na verdade, uma ferramenta de suporte para pesquisa ali. Então, esse é um projeto que eu tenho para frente. Julia, se esse script específico dá para buscar a palavra-chave. A gente não criou ele para isso, entende? Ali, mas você vai poder buscar por palavra-chave no SCV, que eu vou mostrar para vocês agora, porque os dados que a Ampu oferece para a gente são título, o autor, o evento, o tipo e o link, o ano. Ele não dá, naquela primeira página que a gente fez a raspagem, o resumo e as palavras-chave, entendeu? No caso do Cielo, que é um projeto que a gente está trabalhando aqui, de criar um script desse para o Cielo, a gente vai conseguir ter a opção de palavra-chave e resumo também. Mas, nesse caso da Ampu, o site da Ampu não dá essa informação. O que ele dá é o título. Então, você poderia buscar pelo título no arquivo de planilha que eu vou mostrar para vocês. Fala, Léo. Posso interromper você só uma coisa? Sobre essa pergunta que o Paulo fez, no caso da Ameroteca, e também sobre o site da Ampu. O que acontece, existe uma política... O que, na verdade, o que você fez, Eric, é que você criou um robozinho que acessa os sites de maneira sistemática e coleta esses dados e sistematiza ele. O problema é que cada site tem uma política em relação ao acesso de robôs. Se você quiser falar sobre isso, porque isso é importante, porque... Por exemplo, se todo mundo... Nós estamos com 20 pessoas agora no grupo, né? Se as 20 pessoas agora que estão aqui na sala rodarem o script, eu não sei o que pode... É provável que o site da Ampu fique sobrecarregado. E, por exemplo, se mais pessoas rodarem ao mesmo tempo, é provável até que o site fique inacessível. Ou seja, a gente está, entre aspas, derrubando o site da Ampu. Então, o que acontece? No caso da Ameroteca Digital, eles têm uma política muito rigorosa. E também o site da Folha, do Globo, do Estadão. Todos os sites que têm conteúdo com direitos autorais, eles têm um problema grave em relação a isso. Então, você vê que a gente desenvolve uma ferramenta de pesquisa e junto com ela já vem um problema ético relacionado a ela, entendeu? Porque, assim, no momento que você está usando, você tem que ter cuidado, porque, assim, os sites, se você olhar os sites, eles têm um protocolo chamado robots.txt, que é um arquivozinho que diz o que é permitido e o que não é permitido que os robôs façam nesse site, entendeu? Se você olhar o site da Globo, ele vai dizer que os robôs não são bem-vindos aqui. Não queremos ele, é proibido ele pegar matéria, pegar conteúdo e tal. No da Ameroteca, além disso, ele diz que você pode ser processado. Desculpa. Não, é isso. Inclusive, por isso que eu estava dizendo, eu acho que no caso da Ameroteca deveria ser algo até institucional, sabe? Um projeto de aproximação com a própria Ameroteca, se a gente quiser fazer uma coisa assim. Inclusive, a gente, às vezes, começa a trabalhar e depois vê que o site, a gente realiza lá o script e vê que o site não deixa. Alguns sites que vivem de fazer raspagem de dados dos outros, colocam no seu, como é que diz lá, nas regras de usuário, que você não pode raspar o deles, né? Você pode raspar dos outros, eles raspam dos outros, mas você não pode raspar o deles. Então, tem todas essas questões que têm que ser debatidas na pesquisa, né? Nas reflexões metodológicas. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa tela do Idle, que eu fechei porque eu abri de novo, espera aí, com o código e eu vou botar ele para rodar. Bom, já que eu estou falando tudo isso, ele tem que rodar, né? Vamos ver. Vocês estão vendo ele aí? Está indo, ainda está indo, beleza. Dá para ver já, pode ir. Pronto. Esse aqui está no Idle, está no mesmo que vocês têm aí dentro de vocês. Tem muitos outros. Eu aqui tenho usado atualmente o Visual Studio Code, recomendação do Gabriel aqui, que ele já integra muito bem com o GitHub e já roda tudo internamente, enfim, ele facilita muito a minha vida. Acho que de todo mundo aqui que está usando, acho que atualmente a gente está usando o Visual Studio Code, né? Esse é especificamente do Python. O que ele faz, né? Na verdade, ele é uma IDE, como é que traduz IDE? É um sistema integrado, né? Ele integra o Python com o seu computador. Então, o que eu rodar aqui, ele consegue rodar, integrar com o meu computador e executar as tarefas. Eu não preciso estar rodando isso dentro do prompt de comando, por exemplo. Então, aqui eu abri ele. Está tudo aquilo que tinha lá, aqui os asteriscos em vermelho que são comentários. Então, esse trecho aqui vai acessar essa página de cada evento, vai encontrar os papers. Depois de encontrar os papers, ele vai encontrar os títulos de cada paper. Aqui. Depois disso, ele vai nas informações, ele vai pegar o tipo. Aqui é a caixinha das informações. Vai pegar o tipo, o ano, o arquivo e tudo mais. Enfim, ele vai... Ele é bem extenso, né? Quando termina, você vai dizer, eu nem acredito que eu escrevi isso tudo junto com o Gabriel. E aqui, ó, nesse caso especificamente... Não sei se o que eu marco aparece aí. Aparece. Aqui, ó, request.url.retrieve quer dizer que ele vai baixar o PDF. Se o PDF não existir, ele baixa o PDF. No meu caso aqui, só para rodar para vocês para ser mais rápido, eu vou desabilitar, eu vou botar aqui como se fosse um comentário, só para ele fazer, abrir a raspagem, criar o SCV, mas sem baixar o PDF, porque aí demoraria muito. No final aqui, ele vai buscar a próxima página de paper. Se a página existe, ele vai. Se não, ele volta para o início do loop. Se no final do loop não tem mais, essa variável aqui do final passa a ser verdadeira. Lá no início... Deixa eu voltar aqui. Lá no início... Isso aqui é coisa realmente do Gabriel, porque esse aqui eu não tinha ainda pensado nessa questão. Ele criou que... Cadê o acabou? Que acabou é falso. Essa é uma variável de segurança. Enquanto o acabou for falso, enquanto acabou que essa variável for falso, continuar falso, a gente vai fazer esse looping gigante aqui. Quando chega na última página, do último evento, acabou, a variável passa a ser verdadeira. Então, ele não vai fazer mais o loop, ele vai passar para essa etapa aqui. Ele vai salvar o arquivo CSV com as informações, vai definir esse arquivo numa planilhazinha que tem... Tipo, evento, ano e o link, se você quiser baixar especificamente aqui. E ele vai salvar como um SCV chamado Anais Ampul em um Fus.csv e vai imprimir na tela a raspagem completa. Bom, esse é o caminho todo que ele faz. Está tudo bonitinho aqui, beleza? E aí eu vou rodar ele. IDL, é o botão ali. Agora que eu vi, ambiente de desenvolvimento integrado. Foi o GF TechBot. Vou rodar ele só para vocês verem como que ele funciona. Aqui em cima tem Run. Clicando Run, você vai dar Run Modulo. Ou clicar F5 direto. Clicando em F5, ele pediu para eu salvar. Eu vou salvar porque eu alterei aquele lance do baixar o PDF. E aí ele vai rodar, eu espero. Pronto. Ele abriu outra, né? Eu acho que não está compartilhando com vocês, tá? Não. Eu vou ter que mudar a tela porque ele abre uma nova janelinha. Espera aí. Na hora que ia começar, estava tão bonitinho. é esse aqui. Pronto. Beleza. Agora ele vai rodar. Ele já abriu aqui, ó. Criando pasta de salvamento. Criando a lista de eventos a partir da página. Encontrando todos os eventos. E aí ele está raspando já. Inclusive vai ficar até ruim de vocês visualizarem, eu acho. Mas enquanto a gente vai falando, ele está entrando em todo, ó. Acabou essa página. Procurando a próxima página. Ele encontrou a próxima página e está raspando tudo. É como se a gente entrasse na cada link e fizesse isso manualmente. É o que ele já está raspando aqui. Eu vou encerrar ele ali, dar uma pausa para ele não ficar usando muito na internet aqui e eu começar a travar. Ô, Eric, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Quando estava rodando aí, eu vi que ele começa em 2017 mesmo. por que a Ampu não colocou ainda o de 2019? Ah, de dois em dois anos? É de dois em dois anos. O evento de 2019, os anais ainda não estão lá. Então é provável que assim que entre, né? Eu, por exemplo, que já fiz, eu vou ter que modificar alguma coisa ali do código para raspar só 2019 e incluí-la na tabela, mas ainda não tem. Aí ele vai com isso aí até 1963. Então eu vou cancelar lá para eu abrir para vocês o arquivo da planilha, tá? Mas é tão legal que dá vontade até de ficar olhando. Não sei se é porque parece um filho meu assim, eu fico olhando. Deixa eu dar um Ctrl C. Ctrl C, ele interrompe. Só vou dar uma mostrada para vocês aqui o que está acontecendo. Deixa eu achar o início, ó. Montando o link, o início da página aqui. O evento é o evento número 35, simpósio 29. Procurando a próxima página. Ele encontrou a página. Aqui está o link. Se você copiar e colar lá, vai dar o link, ó. É o link da página que começa o artigo número 120. Aí ele vai encontrar todos os papers da página. Encontrou. Encontrar todas as informações dos papers. Aí ele vai começar. Primeiro paper, autor, tipo, evento, ano e o link. Se eu copiar esse link e jogar agora lá no browser, ele vai abrir o PDF. Pronto. E aí ele vai. Se o link, se não tem PDF, alguns não têm PDF, ele vai dizer, não tem PDF para baixar, esse objeto não existe e vai continuar, vai continuar e vai passando de página em página e vai passando de evento em evento. Quando ele chega no final de tudo, e aí leva um tempo realmente, né? Deixa eu interromper aqui. Ele vai criar um arquivo que é o que para a gente é muito para trabalhar, que é um arquivo SCV de abrir ele numa planilha. SCV é Common Separated Values, né? São valores separados por vírgula e você consegue abrir ele em MySQL ou nos leitores de planilha, né? Até no Google Planilha, enfim. Eu vou abrir ele aqui para vocês terem uma ideia. É até difícil de trabalhar ele. Ele é até muito grande, assim. É difícil de visualizar ele, né? Mas você vai conseguir fazer as buscas que alguém antes perguntou aí. Você consegue fazer as buscas nele. Deixa ele estar rodando aqui para abrir porque ele é meio... Ele fica grande. Beleza? Até aqui? Alguma dúvida? Eu tenho. Diga. Vou apontar. Vou apontar erro no código dos outros. Aponta, aponta. É o seguinte, eu estou rodando aqui... É o teu laboratório, rapaz. Mas é o seguinte, alguns PDFs estão com 0KB. 0KB. Aí, eu não sei se esses PDFs não foram baixados e estão sem extensão PDF. Na verdade, é o seguinte, ele está salvando com 0KB. E não está com extensão PDF. Aí, eu estou na dúvida se são arquivos que o PDF não existe, entendeu? Isso, pode ser. O lance é que... É que eu estou rodando no Windows, entendeu? Então, o que acontece? Tem uma diferença de rodar no Windows e no Windows. Não sei se é isso. Pode ser. Porque eu lembro do Gabriel tentar minimizar essa diferença entre Linux e Windows com o nome dos arquivos, né? Mas, se encontrar esse tipo de erro, se não tiver o PDF, a gente precisa corrigir. O que me deixa mais tranquilo é que o arquivo, o banco de dados que gera, tem o link de todos os arquivos. Então, se esses arquivos não estão sendo baixados, até porque eu duvido, assim, é pouco provável que a pessoa trabalhe com todos os 20 mil arquivos PDF de uma vez. A não ser que você queira fazer algo de quantitativo, de análise, né? Os análises da Ampul. Que é o que eu, pelo menos, quero fazer para algumas coisas. Então, se estiver dando esse problema, eu tenho que corrigir. Deixa eu abrir para você e falar. Eu vi que tem alguns. Eu vi que tem... É porque o Gabriel está sem áudio, né? O que acontece? Ele está salvando os PDFs tranquilamente aqui. Já salvou de 2017 todo. Mas, no caso de 2017, tem uma porção de arquivos que não estão com a extensão dizendo que é PDF. Ele tem o nome da pesquisa, tem o nome da pesquisa, mas ela vem com zero Kbytes, ou seja... Sim, não tem um arquivo ali. E não tem dizendo que é PDF. E eu não consigo abrir. No meu caso mesmo, o meu artigo de 2017, eu mesmo não enviei para a Ampul. Eu não quis publicar lá porque eu ia publicar em outro lugar. Qual é o título? Urra, não lembro. Vou procurar aqui. Não, não, deixa lá. Não, não, tem nada não. Não, é só porque aí eu consigo, eu quero saber. Isso, a gente tem que ver. O Gabriel vai digitar aí, vamos ver. O Gabriel vai dizer aí alguma coisa. O que me deixa tranquilo é isso aqui. Esse artigo aqui, eu vou abrir para vocês. Se vocês puderem maximizar a apresentação para vocês verem, porque fica muito pequenininho. Eu vou até dar uma apertada aqui assim para ver se dá para... para ver assim. O que ele gerou para a gente aqui? É um PDE, é um Excel, um SCV, você pode abrir em qualquer coisa. Com 24 mil, eu não lembro de cabeça, linhas que são o nome do autor e a instituição. Então, a gente vai ter aqui o primeiro. Maria Helena Capelato foi a conferência. Tem o título, tem o tipo, o evento, o ano e o link. Então, aí você consegue fazer uma filtragem, né? É, a gente... Eu lembro de ter baixado tudo ok também, tem que ver no Windows. Mas esse Excel aí, ele é muito legal para trabalhar. Até porque você pode aqui fazer uma filtragem, buscar... Ah, eu quero todos os papers que aparecem a palavra pós-abolição. Todos que aparecem gênero, né? Óbvio que isso é uma pesquisa inicial, por conta da limitação do tipo de dado, que é só o título. Mas você também pode organizar por autor, você pode buscar aí, jogar na busca determinadas instituições, né? Você pode jogar isso de novo no Python para fazer análise desses dados em gráficos, né? Você pode, Léo vai defender, jogar isso no R, outra linguagem de programação para gerar os gráficos e as análises disso. Então, essa ferramenta possibilita você buscar, encontrar, mesmo que o site da Ampu não te dê essa opção muito boa. A busca que está lá no site da Ampu não é muito legal. Se eu colocar, eu vou botar Eric Brasil para ver. Ah, ele achou um aqui, ó. 2017, Moisés da Carias. Eu não mandei esse paper. Vê se está lá, ok. O outro, o que a cidadania aponta? Quando que foi? 2015. Então, você consegue achar pelos próprios professores também, pelos apresentadores, enfim. Aí vai do interesse da pesquisa. E também você pode mudar o código para buscar o que é do seu interesse também, né? Fazer um CSV específico para alguma coisa. Manualmente, eu não sei nem quanto tempo levaria, assim, porque sem entrar em cada um. A busca do site da Ampu, eu tentei buscar, falei, vou ver como é a busca, porque de repente não precisa. E a busca não gerava os resultados esperados, né? E foi legal, porque eu entrei em contato com eles por e-mail, eu mandei uma explicação, eles botaram no site, no Facebook, compartilharam no Twitter. então, eu acho que é uma ferramenta que pode ser aí um auxílio metodológico e mesmo epistemológico, né? Para pesquisas de historiografia e muito mais, né? Deixa eu voltar para ver se na minha apresentação tem mais alguma coisa que eu nem lembro. E a gente pode abrir para mais dúvidas. E outras possibilidades de uso também, né? Eu imagino que o pessoal deve estar até pensando aonde usar isso, que agora eu fico assim também, pensando onde que eu posso enfiar esses scripts para rodar as coisas para mim. Deixa só eu abrir a apresentação. O Gabriel vai rodar aqui no Windows para ver o que está acontecendo, entendeu? Obviamente que meu interesse é também o PDF, né? Não, claro. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho o interesse de já submetir um projeto lá na Unilab de análise desse material, inclusive. Então, eu tenho... Eu vou... A minha ideia é pegar os PDFs já feito uma limpeza nos dados e analisar eles no Atlas. Então, os PDFs têm que estar baixados. Quando eu e o Gabriel rodamos no Linux, ele baixou sem erro. Então, vamos ver. Ele vai rodar lá no Linux para ver como... o que acontece. No fundo, o erro é meu que estou rodando. Eu não vou falar isso. A maioria das pessoas aí estão no Windows. Eu também estou. Mas o erro é meu que estou querendo rodar no Windows. O correto... Para não ter erro ou tentar, no mínimo de erro, rodar no Linux mesmo. É, eu assim... Eu não quero ser aquele chato da conversão para o Linux, né? Porque eu já estou assim aqui dentro de casa. Eu fui rodar essas coisas no Windows 10 aqui no outro computador e fiquei querendo arrancar os cabelos porque desaprendi a mexer no Windows, inclusive, né? Mas eu acho que é isso, assim. As possibilidades são muitas. Pensando atualmente, a gente está trabalhando com o Cielo, enfim, mas tem uma série de bancos de dados, de fontes históricas, de repositórios que podem ser... dos historiadores se aproximarem deles utilizando essas ferramentas. Obviamente que essa é uma possibilidade que é do script de raspagem, de web scrapping. Mas a gente também precisa refletir em outros elementos que pensar o próprio código como uma fonte. Isso eu falei naquela última mesa da UFBA, que a gente participou, mas de fazer a análise heurística do código. Em algum momento, isso vai ser preciso, né? A quantidade de robôs no Twitter que têm pautado as discussões ou a própria importância da gente raspar os dados do Twitter. Essas últimas semanas, a gente viu deletando muitas contas de direita, extrema-direita e de propagação de discurso de ódio, deletando tweets em massa, deletando milhares de tweets, zerando contas, inclusive de influenciadores de direita, de extrema-direita, importantes, como o Nando Moura e outras páginas, que apagaram cerca de... Só o Nando Moura apagou 3 mil tweets de uma vez só. Então, esses dados, a gente precisa, de alguma forma, ter projetos de constante raspagem, de constante web scrapping desses dados. O WhatsApp e o Telegram e o Instagram ainda colocam esses outros desafios, né? Como é que a gente vai fazer história? Eu espero que não seja eu ou mais, que em algum momento a gente se aposentar, mas daqui 50 anos, sobre esse famigerado, maldito, bizarro ano de 2020, se a gente não raspar e criar bancos de dados dessas fontes produzidas nas redes, né? Isso a gente precisa pensar com muita calma e se aproximar dessas ferramentas. E dois, e das pesquisadoras também, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, eu só coloquei... Gente, eu estou falando, mas se alguém quiser falar, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui é só por... Eu fiquei... Minha cabeça já começou a funcionar aqui em relação a esses dados. Eu estou tentando... Quer dizer, eu já fiz isso, só que eu fiz manualmente, junto com a Jociane, mas também a quantidade de dados é muito inferior e está muito sistemático, não precisariam de um script para isso no... na... na Ampox, né? Que é o equivalente da Ampur, só que para as ciências sociais. O que eu acho interessante é que com um código como esse, as possibilidades analíticas do campo da história, da historiografia brasileira, se amplificam... Está aparecendo alguma coisa que está sendo... Não, não, relaxa. O campo da... O campo de possibilidade de pesquisa se amplia assustadoramente, assim, né? A capacidade de você traçar genealogias, ou seja, perseguir temas ao longo de décadas, debates, conceitos, autores, entendeu? Quem debate o quê? Quando? Como? Onde? Com quais autores? Ou seja, você está criando... Esse tipo de tratamento que não é um tratamento quantitativista, né? Ele é quantitativo e qualitativo ao mesmo tempo, você consegue... Se adquire uma... Uma reflexão sobre a produção do campo científico que não seria possível há tempos atrás, entendeu? Sim. E... E isso... Vai pautar definitivamente esses debates, né? Porque... Eu lembro muito, isso a gente já conversou algumas vezes, eu tenho falado disso, quando eu comecei a apresentar os primeiros resultados do meu doutorado, lá em 2012, 13, usando a hemeroteca digital, eu ouvia muita crítica por parte de historiadores um pouco mais experientes, por conta do uso da hemeroteca digital, apontando apenas limitações que eu reconheço e que a gente já debati isso, né? Naquele artigo, inclusive. mais de... Inclusive, tratando muitas vezes essa aproximação metodológica como algo inferior ou... ou que determinaria uma falha metodológica e, consequentemente, teórica e epistemológica. Então, isso acabou caindo hoje em dia, porque esses mesmos historiadores, historiadoras que falavam isso em 2013, hoje usam a hemeroteca digital muitas vezes, inclusive, sem o debate. A gente percebe isso acontecendo várias vezes, a pessoa produz ali o artigo e não diz que foi usar, não diz que usou a hemeroteca digital brasileira. Eu lembro quando fui fazer alguma das apresentações, eu rodei rapidamente na base do Cielo que a gente já tinha feito o termo hemeroteca digital nas revistas A1 de história e não apareceu nenhum artigo que tinha citado nominalmente o uso da hemeroteca digital. Claro, foi uma coisa rápida até para poder usar numa mesa, mas essa análise precisa ser feita e mostra como hoje se usa as ferramentas, mas não se faz o debate imprescindível que a gente faria se estivesse usando uma entrevista de história oral ou uma fonte manuscrita do século XVI. O pessoal está escrevendo e eu estou olhando para ver se vai vir pergunta. Eu estou compartilhando essa tela do Twitter porque isso circulou bem essa última semana nas ciências sociais e eu acho que em todas as humanidades. Os programadores, você sempre fala isso, vão engolir a gente se a gente não entrar no debate nesse enfrentamento. Essa imagem aí, a imagem da esquerda, acho que todo mundo sabe quem é. Isso foi uma ferramenta disponibilizada gratuitamente no GitHub que o autor da ferramenta dizia que a ferramenta conseguia encontrar com perfeição, quase perfeição, o rosto de alguém que viu uma foto pixelizada para ajudar em reconhecimento espacial. E aí um usuário rodou essa imagem pixelizada da esquerda que todos nós sabemos que é Barack Obama e o resultado do algoritmo foi esse resultado do homem branco. E se a gente olhar aqui no tweet original, deixa eu ver o que vai aparecer, tem várias respostas nesse tweet original que agora eu não sei se vai aparecer aqui. Esse aqui era o original que dizia, você bota a imagem assim e ela sairia a imagem perfeita. Aqui é só para apontar um pouco esse viés da questão racial, da construção desse algoritmo, de qualquer algoritmo. O que o Paulo escreveu. Tem um comentário do Paulo aí, Eric. É. E agora tem dois Paulos e eu já estou meio confuso. Dois Paulo Roberto. É, eu acho que a gente... Bom, eu tenho... Às vezes eu sinto debatendo... Sim, meu querido Paulo. Debatendo às vezes com muito pouca gente, apesar de ver o interesse de várias pessoas, né? Muito em função da... Talvez da... Da necessidade de um conhecimento técnico que a gente não tem tempo de adquirir, né? Se você não tiver aí um projeto, um tempo, uma formação, realmente é difícil da gente se aproximar desse debate. Mas esse debate é importante porque me parece fundamental porque eu acho que a gente vai chegar num momento em que não existe mais história digital ou sociologia digital, como a gente tem debatido ainda aqui. Porque todo fazer historiográfico e sociológico das humanidades, ele vai ser, ele já é, digitalizado, ele já é feito em ambiente digital virtual na sua maioria do tempo e de volume, né? Então, falar em uma história digital me parece hoje ainda o início do início desse debate, né? Quando, na verdade, toda a história tem sido produzida com intermediação digitalizada. E Dalina perguntou se é possível fazer em outras bases, né? Da Biblioteca Nacional, o Family Search, Family Search, eu estou olhando ele. Então, o que acontece é esses dados, esses sites como o Family Search, que é o site ligado a uma igreja, né? Privado, com interesses privados, ele tem essas limitações, eles têm essas limitações que o Léo apontou antes. Então, é preciso ler com calma todos os seus termos ali de uso, né? a relação que eles têm com os seus próprios dados para a gente poder fazer esses processos. Mas é possível. O site deles é muito mais cheio de elementos. Então, seria um código muito mais complexo. Porque o Family Search, por exemplo, você clica no box, ele vai abrir na mesma página uma caixinha bonitinha com outras... Então, tem toda uma quantidade de elementos ali, né? Em outras... Não é o HTML simples como o site da Ampul. Ele usa ali JavaScript e outras coisas que são dinâmicas e que mudam conforme você acessa. Então, isso requer um código muito mais complexo. Mas tudo dá para fazer. Agora, tem que ver também eticamente se pode. O site do Arquivo Nacional, por exemplo, é muito... Esses dias eu participei entrei num debate por acaso no Twitter até tenso porque o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a PERJ, que tem uma documentação lá que eu particularmente adoro, que é da Casa de Detenção do Rio de Janeiro e que não estava digitalizada quando eu trabalhei no mestrado e agora está disponível online. Uma digitalização muito boa. A Casa de Detenção da Corte tem fichas de entrada com dados muito preciosos de nome, endereço, roupa, pai, filiação, se sabe ler ou não, uma série de dados em cada ficha, quando foi solto, quando não foi solto, cor da pele, traços físicos, então são dados muito ricos. Mas são dados, são milhares de dados e que trabalhar eles manualmente se torna quase impossível, a não ser que você faça uma micro história muito específica. e o site do Aperg é de acesso muito ruim, mas os dados são muito bons e eu fiz uma, comentei um tweet de um debate que a gente estava tendo dizendo que o site era um lixo, foi até bom para eu aprender porque o Twitter tem um alcance muito maior, a diretora do Aperg veio me mandar até mensagem em box para conversar. Então, existem muitas possibilidades, muitas repositórias que a gente pode fazer raspagem. Os arquivos públicos são mais fáceis, no caso do FamilySearch são arquivos públicos digitalizados, então a gente vai ver como faz. Agora, ele também só serve se a gente tiver também com clareza do que a gente quer, porque eu acho que também raspar tudo depende muito do objetivo que você tem na pesquisa. então lá no FamilySearch ele tem uma busca muito boa, então eu penso que o melhor raspagem para o FamilySearch seria você entra com a busca, você faz um script que ele faz o seguinte, entra com a palavra, entre aspas, e ele vai raspar o resultado da sua busca nos critérios que você quer, isso dá para fazer, não é muito difícil não, porque quando você busca no FamilySearch ele abre uma tabela com os resultados, e aí ele faria igual a esse da Ampoo, ele vai entrar em cada resultado, vai copiar as informações que você quer e fazer download da fonte, se ela estiver anexada lá. O lance é esse, é que tipo de busca você quer fazer, é uma busca de palavra-chave ou você quer baixar tudo que existe de um determinado livro, todo o livro da Bahia do tal período, tudo que foi digitalizado, então eu preciso ver esse tipo de coisa e executar e escrever o código para seus interesses específicos. Por isso que quando eu entro às vezes e baixo esses códigos prontos para o Google Scholar ou para outras coisas, eles não necessariamente servem para a gente, para o historiador, a gente quer coisas específicas que às vezes a pessoa que criou o código não tem interesse, então a gente está desenvolvendo um para o Cielo, então para o pessoal de humanidade a gente tem interesses específicos ali do Cielo, a gente quer dados específicos, a gente quer baixar a referência, a palavra-chave, o link, talvez a lista de citações, enfim, a gente tem interesses muito próprios da pesquisa em história ou em outras que é importante você refletir na hora de produzir o código. Então, eu cheguei ao final aqui da apresentação, mas acho que... Rapaz, já são 4 horas da tarde? Já estamos chegando no início. Pronto, eu nem sabia que já eram 4 horas. Eu vou compartilhar aqui o link de novo da apresentação com vocês e lá tem o site, o Twitter, tem o meu e-mail, então dúvidas ou mesmo projetos ou propostas de parceria com o LabHD, a gente tem pensado e desenvolvido. Os próprios professores da Unilab é mais fácil ainda da gente fazer essa conexão, mas para todo mundo, eu sei que o Paulo tem interesse na hemeroteca, enfim, tem várias outras pessoas que a gente pode se aproximar e tentar desenvolver algum projeto juntos. Acho que é isso, será que eu esqueci de alguma coisa? Não sei. Não, eu só queria, antes de agradecer a você, só essa coisa que o Paulo Roberto falou, que o metodologia de pesquisa pode se transformar em códigos e algoritmos. Eu acho que é nesse caminho que a gente vem trilhando, não apenas desenvolver ferramentas técnicas, mas refletir sobre elas e perceber que elas agora fazem parte da maneira da gente fazer história, no seu caso, no meu caso, de fazer sociologia e por aí vai. Bem, eu quero agradecer ao Eric pela... Alguém comentou mais? Eu quero agradecer ao Eric pela exposição, entendeu? Assim, eu fico muito orgulhoso, eu não sei se é... Eu fico orgulhoso que eu vejo você e você realmente abraçou essa coisa da programação, entendeu? Você e o Gabriel fizeram um trabalho assim, incrível, certo? Eu espero que os historiadores, não apenas os que estavam aqui, né? Mas outros possam utilizar essa ferramenta e agradecer você pelas palavras aí e convidar todas e todos que estão aqui, se quiserem continuar nos próximos encontros, é sempre sexta-feira, de 14 a 16. Obrigado, Eric. Valeu, eu que agradeço, eu acabei encontrando um caminho de pesquisa também, né? E por isso também te agradeço pelos debates, pelas oportunidades e pelo aprendizado também, né? Porque acabei... É, mas o código você fez sozinho, botou meu nome só porque o código foi ele, Gabriel. Mas então, mas é isso, aqui é trabalho colaborativo, cara, não é isso? Eu agradeço todo mundo que está aí também, cara, 20 pessoas, a gente não tem isso nem em aula, foi ótimo, eu não sei se você vai botar no YouTube depois, mas por mim... Não, eu vou colocar esse vídeo aqui, gente, depois eu vou colocar lá no canal do LabHD e aí vocês podem acessar. Aí eu vou criar uma playlist separada desses encontros metodológicos, vamos dizer assim, das oficinas. Beleza, valeu, gente, eu agradeço a todo mundo as perguntas e vamos conversando, mandem e-mail que a gente pode aprofundar as questões, especialmente para os historiadores e historiadoras que queiram avançar nesse debate. Fiquei feliz, ficou aparecendo o Eric Williams aqui atrás de mim aqui, cadê? Do outro lado, olha.